e Deus te abençoe renovo da água para sua vida alegria 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 do seu dia de olha eleve o nível da sua alegria sim eleve o nível da sua alegria é levar o nome já fala palavra autoexplicativa você aumentar intensificar é colocar no patamar mais mais alto e como é que eu posso elevar esse nível da alegria e a alegria que nasce no seu interesse alegria que preenche você por dentro sim a verdadeira alegria que é cristo reinando na sua vida habitando o seu ser e transformando o seu viver se cristo é alegria se ele é a razão do viver então eu tenho como é que eu aumento esse nível aumentando o nível da presença de cristo na sua vida aumentando o nível da presença do senhor no teu viver como eu posso fazer isso aumentando a sua fé sim a fé nele e como é que aumenta a fé está tudo na palavra romanos capítulo 10 verso 17 o apóstolo paulo no seguinte olha a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de deus então ouça a palavra de deus leia a palavra de deus medite na palavra de deus quanto mais você para para refletir meditar lê mais você vai aumentando a sua fé a sua certeza suas convicções a sua esperança o seu nível de alegria aumentando a satisfação interior e você vai tendo cada vez mais força cada vez mais convicção em cristo a tua fé vai aumentando a esperança vai se aumentando se intensificando você sente mais convicto e mais certeza onde pisar aonde caminhar e mesmo diante das mais diversas situações difíceis complicadas que você vem atravessar você enfrenta com uma certa tranquilidade porque porque o nível da sua alegria está 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 alto porque porque você aumentou a fé intensificou a fé e isso de forma gradativa você pode fazer diariamente lendo meditando a palavra de deus então reflita sobre isso deixe a bênção e se inscreva no canal e não dava ative o sininho curta comente compartilhe lembra se jesus está voltando para a parte